O momento que você estava aguardando, ver e ter a oportunidade de comprar o seu Jeep. Jeep Amazonas vai estar de plantão sábado e domingo, né? Sábado e domingo aberto, para melhor atender você. Vem para cá, melhor expresso de São Paulo, hein? Aí sim, agora não vou tirar dele uma oportunidade muito boa para você. Exemplo, esse bolo então, qual é a versão desse Renegade? Esse é o Renegade Custom, a partir de R$ 69.900. Ó, R$ 69.900 no Renegade, hein? Vem para cá no final de semana, poucas unidades. E aí você faz o test drive e já compra na hora. Esse modelo que a gente está vendo aqui no showroom? Ó, esse é um Longitude para R$ 90.490 e vai levar o documento grátis. Opa, aí eu gostei. Então a documentação já está embutida, a pessoa sabe que vai ter essa cortesia, só que vai ter mais que a gente fala daqui a pouquinho. Fala desse outro modelo, cara. Ó, esse é o queridinho, é o Renegade Longitude Diesel. Ok. R$ 118.490, documento também total grátis. Agora, além do documento, vem cá, vamos negociar aqui. Além do documento, você falou que tem um bônus aí para a pessoa usar de acessórios, como quiser. Exatamente, tem um bônus no Compass, que eu vou falar daqui a pouco, que você vai usar aonde você quiser. No acessório, no documento, na cristalização, aonde você quiser, no seu carro usado. Então vamos falar dele aqui, ó, que bonito. Vamos lá, esse Compass aqui, ó, é um Compass Sport para R$ 109.900, com bônus de R$ 4.000, para você usar aonde você quiser e mais a documentação total grátis. Aí sim, aí... Não é uma ou outra, é os dois, né? São os dois, olha que oportunidade incrível. Outro modelo Compass... Vamos lá, é o Compass Longitude Diesel, para R$ 149.900, com bônus de R$ 5.000, também, para você usar aonde você quiser. Repete o preço do diesel. O R$ 149.900, com bônus de R$ 5.000, para você usar aonde você quiser. Não é lindo? E que tal você, esse final de semana, fazer um test drive? Seu veículo usado entra na troca e sábado e domingo tem plantão. Ó, tem na Engenheiro Caetano Alvarez o endereço Jeep Amazonas e essa é Brasleme. Exatamente, lá na Engenheiro Caetano Alvarez, R$ 3.750, telefone 3767-2600. E aqui? Avenida Brasleme, R$ 1.800, telefone 3386-3000. Taxa zero, final de semana, vem pra cá. Esse final de semana você compra seu Jeep.